Olá Bernard Cruz, me chamo Beste de Jesus Ferreira, os fãs e nós do extranet descobrimos que existe muitas coisas que parecem ser totalmente criadas na franquia B10, e sim são inspiradas ou até completamente copiadas de séries, filmes, quadrinhos, entre outros de materiais já existentes. Então vamos ver agora as 10 melhores referências da franquia B10 parte 2. Briga no Museu O nome deste episódio da série B10 Homens Diversos e o fato dele acontecer toda a noite é uma referência ao filme Uma Noite no Museu. Orbe de Pumapuco A Orbe de Pumapuco é inspirada em um artefato real, chamado Esfera de Betis. Urfólogos acreditam ter origem alienígena e se encontra desaparecida, assim como acontece no episódio Briga no Museu. Coletimus O vilão Coletimus tem o mesmo formato da cabeça do design de Galácticos, o Devorador de Mundos. É um personagem de histórias em quadrinhos, uma entidade cósmica dentro do universo Marvel. Entretanto, o Coletimus apesar de ter o mesmo formato, não possui as mesmas características, como as saliências atrás da cabeça, de forma comprida e a cor. Mistério Incorporeal O nome deste episódio é baseado no nome da equipe do Scooby-Doo, a Mistério S.A. Essa referência fica a melhor de ser entendida pelos americanos, já que em inglês, o nome da série do Scooby-Doo é Mistério Incorporeal. Além disso, o episódio tem acontecimentos semelhantes e situações parecidas com as utilizadas no seriado Scooby-Doo. Pokémons da Cidade de Baixa No episódio Histórias de Hulk, quando Max e Watt se sente estão disputando quem pega o maior peixe, os peixes pescados são idênticos aos pokémons Magikarp e Garadus. Magikarp também já tinha aparecido em Briga de Gato, quando Hatt pesca um peixe. O Vampiro Contra-Ataca O nome deste episódio é mais uma referência a Star Wars, onde estaria se referindo ao episódio 5, Império Contra-Ataca. O Vampiro Contra-Ataca Arma 11 O nome do episódio Arma 11 se refere ao Kevin 11 ser a fonte de poderes para o exército de Procter. Este nome é uma referência ao projeto que deu poderes ao Deadpool, o projeto Arma X. Os Vingadores Os Vingadores Os Vingadores Os Vingadores Os Vingadores Que é de uma história retilada do livro O Chamado de Couturro. Indiana Jones Em Ben 10.000 retorna, Gwendoly usa um golpe utilizando um chicote de mana e depois ela diz que viu isso em um filme, antigo. Isso é uma óbvia referência ao Indiana Jones. Os Vingadores Completamos 20 referências divulgadas. Você já conhecia essas referências? Tem alguma que você não conhecia? Fique ligado para as próximas curiosidades. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.